E aí ele tá aqui, tangenciando sobre as perguntas, depois a gente toma uma medida mais radical e aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Por favor, não menospreze a nossa inteligência, ninguém é imbecil aqui. O senador Renan tá demorando demais, porque vossa excelência tá o tempo todo não tá respondendo. O senhor tá mentindo aqui pra todos nós. Agora, o senhor falou o seguinte, o senhor falou, chamou ou não chamou o Pazulho de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. Não chamei. O senhor está advertido do que significa... O senhor está advertido. Eu vou citar... Vossa Excelência tá confiando em quê lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu dizer uma coisa, isso tem consequências futuras. Só quem já enfrentou processo sabe que isso não acaba amanhã. Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado. E aí é o arrependimento. Eu estou lhe dando um conselho.